A todo momento você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Ei, não há ciúme, eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou a lutar Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque guia